E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Não era quatro nem três, mas na hora de rimar, gaguejou o verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toma só a frente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se tombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas não te esqueceu. Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apoia nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da nova aula. Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece, na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma a trilha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. É nível entendeu, porque é o vinho lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais de pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morde mais de pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Pra cheiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando. Cabe na tonona, aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Vamos, eu tô rodando. É nível chamo L, ele chamo eu. Eu mandei o ataque, esses caras infelizmente não respondeu. Mas tá ligado, né meu mano? Cê viu que os humilhados são exaltados. Chegou gritando, batendo no peito e agora vai sair calado. É uma tarde camarada, sempre os humilhados serão exaltados. Mas cê não arrumou, nada não chegado. O exaltado ficou emocionado. Tem uma tarde que eu não vou te fazendo. Sabe por quê? Tô linha de frente. É um chamo eu, pede ajuda até pro chamão. Porque quando eu guia, chamão fica quente. Tá ligado que agora eu vou rimando aqui na improvisação? Eu não chamo o chamão, eu não chamo o chamo el. Você perde e sai, eu ouvi no malvadão. Você tá ligado, meu mano, fazendo pistola e que o verso agora é emitido. Eu não saio, eu ouvi no malvadão. Na batalha, irmão, sou seu malvado favorito. Não, tem uma tarde. Tem uma tarde, meu camarada, eu falo pra tu. Não, não é malvado favorito. Tô chegando em barulharia até se fosse gru. Mas já que é malvadão, é tiktok. É melhor você ficar de cantinho. Porque no seu grano, nós corta, tudinho, rola e bate. Só não joga geladinho. Não joga geladinho. Eu vou batendo agora, irmão. Esse emocionadinho. Achou que ia ganhar. E até me chamou de gru. Achou que ia ganhar. Jogo do cocói. Pegadinha do malanho. Yeah, yeah, gru, gru. Só que tu é mais velho do que minha vó andando de hornete. Tem uma noite do seu bote batendo. Cê sabe que agora eu me da zona leste. Tinha falado, é sete tiktok. Eu tinha uma ideia da cachola. Se é tiktok, vai se tratar, garoto. Só não queimar o meu doze bola. Quando que eu cheguei e falei de tiktok? Você tá puxando um ataque pra mandar resposta. Irmãozinho, isso não é hip hop. Eu vou rir, mano, né, meu mano? E vou batando aqui no proceder. Cê falou da sua voz, de hornete. Tá com inveja que ela puxa mais grau que você. É valdante. Vamos chamar grau que eu. Mano, agora eu vou ter que ir batendo na base. Com certeza, cê se fudeu. Você que pegou lá pro bilete. Pra puxar o grau, chama sinceridade. Mas ele se acha o rei do camarote. Puxando grau só para os menores de idade. Passamos de palmas, meus amigos. Não. Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria. Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é. Cê tá ligado pra correr de mim? É melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio, dava com a boca suja. Ei, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem. Mas pra ganhar o primeiro, cê falou que tinha ganhado. Também é em paz. Até porque, desculpa, mas te avacalho. Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio. E o meu cheque tá frio pra caralho. Ei, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu, porque cê vai vacilão. E emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente, patujão. Porque a vingança é um prato que não se come. Senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do Prado? Aqui tá escrito que é porque cê queixou contra mim. Eu falei, ele falando de boca suja. Porque eu falei que ia enfiar o misto bem no teu cu. Então demorou pra com a esperança. Hoje o vingança vai virar um shit, chapu. Demorou isso aqui. Agora eu vou batendo na sua cara. Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro. Cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você. Tá ligado tudo aqui agora? Esse é o stake. Eu te mato tipo under fake. Erra num erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake. Cê tá falando besteira. Pra acabar com esse andetique. Manda trazer a cadeira. Gó! Yei, yei, yei. Sabe que eu tenho no coração. Aí, Prado. Você tá muito emocionado. Você perdeu pra sua própria emoção. Demorou pra ser. Só que agora você é um otário. E o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira? Pra amassar cê vai pegar uma cadeira. Só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada. Vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira. Eu vou te jogar na corda. Depois eu vou dar um surprese. Pra ver se a corda é pra vida. Então eu pego a pés. Viva pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar. Mas esse cenário meu especial. Tá cheio cê tomou o especial. Mas ele só até de erro. Demorou. Isso é que geral já percebeu. É que o Chamu ganhou. Em cima do erro do Prado. Do segunda que não pode ar. Sou eu. Defina um vencedor. É conseguir a vitória. O que define um campeão. É toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui meu bem. Se tu ganhar sou campeão. Igual da vitória. É minha também. Eu sei que é sua vitória. Só que arrima cê não acha. Caminhada. Polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo. Pra eles muita treta. Vem com bala de borracha. Ronaldinho é só caneta. Mas tem favor. Agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho. Ele é do meu estado. Só fala de PM. Do nada aliado. Tá sabendo demais. Acho que é um policial disfarçado. Eu tô disfarçado. Vão. 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 Então vamo assim. Então vamo assim. Rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado. Toma paz advogado. Que é a policial sazino. Tá preso. Tá enjaulado. Pois essa que é a cena. Eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós. Mas vai matar eles também. Não vai matar também. Temorou na disciplina. Mas o freestyle é cultura. Combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça. E olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora. Vão. 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 Olha onde a gente tá agora. Não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar. Pode acabar a moral. Não importa se é praça. Ou o palco. Nobra prima. Os meninos do underground. Faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima. Por isso eu não me rebate. A vibe sobe pra cima. Mas a alma desce pra baixo. Cê fala de mata a moral. O tempo inteiro. Camar dessa cultura. Tem que me matar primeiro. O Sabota já morreu. Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo. Só que o meu rap vai ser eterno. Palmas ao milhão. Esse é só parar de chegar. Por isso que agora eu não desanimo. Mano você vai ver que enquanto eu rimo o talento eu estimo. Você não tá entendendo. É meu animal de estimação. E agora eu te dou um mimo. Eu sou o Lula Molusco. Eu tô grano clarinete. Eu faço beat em corte assassino. Mas dessa rima foi uma merda. Sinceremente sigo o B.O. É clarineta. Você querendo tentar. Se for questão de som. Atua lá é menor. Porque agora você não rima é nada. Faz o pistário. Tu errou você é meu B.O. Corre a minha vida. Eu nasci. Eu ganho o Will. E você sempre melhor. Mas infelizmente agora cê não tá na fé Você fala que você é fada, mas você só se garante Pelos outros não corre com o próprio pé Por isso que agora, você vai subir para a mente Igualzinho a rapé Eu posso ter dó, mas não é dó de você O que eu não posso ter de nota é o ré Gabriel, cê viram que eu tô parado Quando eu tô fazendo a arte do repente É que eu não tenho fé, mas eu não caminho com o pé Você vai manejar, eu caminho com a mente Por isso eu vou te amassar, por isso eu vou estagnar Por isso eu vou voar, porque mesmo com a mente Outros filhos podem sair do lugar Então é melhor começar a se movimentar Porque infelizmente no funeral Ou vi vários iguais gostei que tão lá Você é igual um marechal, mas você só vive de falsa glória Igualzinho um marechal Separados por um talento, uma postura A intenção de história Gabriel, cê viram que eu posso chegar lá É acreditando que eu posso chegar muito E quem sabe na verdade eu posso ir ao meu lugar Por isso eu tô rimando, por isso eu tô fazendo frio E você é perreaza, quer que eu vá me movimentar E eu vou dar sobre o boy E escolha que eu vou ouvir o que eu faça 1, 2, 1, 3, 2, 1 Frito Por isso esse cara agora Aqui nunca teve culião Ele lançou o power do risco aqui É baixinho, não tem medo Tinha que caia no chão Pois já tá perto, não tá entendendo Por isso agora o pop é reto Os b-boy mandam um índio de dentro Eu sou o ventilador de teto Nossa, todas as suas fotos foram uma merda Pode acabar a batalha, não precisa me dar a última Me arrumo uma serva Então não tem problema que eu faço pistola de improvisação O assunto é leve, eu sou obrigada a matar Sem seleção, sem excepção Vou te quebrar porque eu tô brilhando a contenção Rap improvisado também só me agrado Não chuto o balde contigo Nada de arma, nem comigo Quer rimar pesada, se resolve comigo Enquanto eu quebro com rima que a prova doutrina Eleva o clima Olha como é que você te passa a guilhotina Coito é só assassina Você xuxirra minha energia Mas eu não mando, eu não fico de canto Quando eu canto, eu não custo no frato Esse exercício da menina do canto Eu sou jane de ouro, mais nada do que eu risco Eu não custo no fraco Porque eu não falo ao dinheiro e é todo o almoço É por isso que eu sigo fazendo O primeiro que eu toque na linha Não tem balancina e guilhotina Não é que ele sentar na noitinha Eu não custo logo, né? Não, meu parceiro, que eu sigo fazendo Uma rima da minha brocha Ele falou de noquilhotina Meu parceiro sem ser de rocha Fui o do lado do meu simulada Uma rima boa e improvisada É da bacaria, me mando alto rocha Cadê a minha esquema e se já estou queimada Eu fico queimada, vou sendo alivado Vem comigo que eu fico improvisado Ela se arrima, mas eu não estou impressionado Bom, eu jogo na massa Não sou racista O rap é permanência Conta me bote, sua continência O seu marguilho não pega a minha estência Tô aceitado, meu parceiro, que eu tô rimado O bicho toca e sempre que eu pego o microfone Eu passo com o valor É por isso que eu pego o microfone E faço minha rima com o amor A minha raça é do hip-hop Que não tem acepção de qualidade ou de cor Até foi bom, meditado No meu plano, mato esse marco, tô reinado Eu tô cantando, eu te mostro, tô me camutando Eu tô me aberto, o fico toca, o fico toca e sempre que eu pego Eu to mal, eu vouancer Com o começo do ponto, uma frase Vem o bar, vem o bar, vem o bar Vem o bar, vem o bar E o fico delito, quem é? Vem o bar, vem o bar, vem o bar 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 Vem o bar É por isso que eu sigo fazendo Vem sair agora, vê que fica perplexo Esse example não é tudo acabou É igual a Speed, porque eu tô de bom maconchete Tô formando daquele jeitão, porque eu sou ligeiro Olhando pra série, o time é impossível, entendo Tô com a mão na massa, eu sou o governo Eu falei que eu sou o governo, tipo o pedreiro nessa reação Governos tem papo, pedreiro também Te deixo opa da situação Ao fazer essa sensuação, cara, fica aqui, eu já tô ligeiro Você é o lua de governo, receba, eu tô lua de penteiro Eu vou comer um batapá, pois se o orelha batapá Então já me traga uma paz, que a sua cópia eu vou cavar